Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bão. Nossa, calor que deu esse bacheiro aqui agora. Junto com essas luzes. Chegou a piriricar meu sovaco. Vim aqui cedo hoje, acordei agora há pouco, fubá do céu. Sempre vem algum diamante no meu olho e é remela. Vim aqui pra responder algumas perguntas dos seis. Peguei perguntas no YouTube, assim, umas coisas aleatórias. Coloquei lá, assim, só as pessoas que estão fazendo perguntas. Falei, vou dar uma respondida porque eu sei que as pessoas que assistem esse canal é quase tudo, espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha. Eu falei, eu não posso deixar isso curioso. Deus ou livre pergoso, eles têm um infarte. Eu preciso responder perguntas deles. Então eu tô aqui respondendo, fubá, para vocês hoje. Calma que pode ser a sua, então não saia do vídeo, fica até o final. Que eu vou responder tintim por tintim, fubá. Hoje eu vou contar tudo. Vocês esperem por esperar. Mas antes de fazer, então, as respostas aqui, se inscreva no canal, fubá. Vou ficar logo e feliz em se inscrever. Quem tá assistindo, se ainda tá inscrito, tá assistindo e clandestino, fubá. Não faça uma feiura dessa, por amor de Deus. Tem criança chorando aqui em casa. Aí escreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai te chamar e vindo o celular dos seis. Aperte o sininho também, fubá. Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos responder essa resposta aqui. Será que cheguei a tempo de ganhar um coração? Ah, se eu falasse isso pra mãe, querida. A mãe ia falar assim, você chegou a tempo de ganhar um rodo, uma vassoura pra limpar a casa. Que a mãe é capaz. Mas você chegou a tempo de ganhar um coração, sim. Fubazinho, tu lembra da quixute, da conga? Pois eu lembro até do chulé carnicedo que esses tênis davam no pé da gente, que era tudo fechado, né? Meu Deus, o pé ficava podre, ficava só no osso. O couro derretia assim, ó. Credos, pai. Era de corvo lembei-to-si. Fubazinho, você não vai mais fazer o personagem do pai fubá? Então, eu queria fazer, gente, mas uma boa parte dos seis que me assistem aqui tem intolerância religiosa. E eu vou explicar porquê. Esse personagem do pai fubá, na verdade, eu só coloco o turbante e a maquiagem. E eu tô fazendo a mesma coisa que eu faço aqui. Só que daí algumas pessoas associam o personagem do pai fubá a alguma religião que eles não gostam. E daí eles não assistem e daí caem as visualizações. É exatamente o mesmo vídeo, fubá. Só que quando eu tô vestido de pai fubá da bituca queimada, o bendito do vídeo não ganha visualização. E eu fiquei pensando assim, não dá pra fazer. Porque aqui no YouTube a gente tem que fazer os vídeos e dar visualização. Porque senão o YouTube não ajuda o canal a crescer. É com muita tristeza que eu falo isso pra vocês. Porque eu gosto de fazer, mas boa parte do povo não gosta. O que que eu faço? E eu não concordo, fubá. Eu acho que a gente não pode ter intolerância religiosa. Cada um tem a sua. Mas vai fazer o quê? Curiosidade, fubá, gostaria de saber se você conseguiu resolver o problema com a loja que te enganou. Beijo. Tá quase, tá quase. Ai, tá quase resolvido já, fubá do céu. Se eu não me engano, já tá dando causa a ganha. Mas daí eu venho aqui e conto tudo pra vocês do jeito que aconteceu. Pra quem não sabe do que eu tô falando, tem uma loja há uns dois, três anos atrás. Pegou dinheiro meu pra arrumar meu computador, mas não arrumou, fubá do céu. Daí eu taquei no pau, taquei na justiça. Fiz um escândalo na porta da delegacia. Mentira. Mas levei pro fórum. A hora que sair a causa, eu conto pro C. Quem não coça a canela com o calcanhar, fubá do céu? O Saci, né, querido? Ele não consegue. Ele só tem uma canela e um calcanhar. Não tem como um coçar o outro. A não ser que o Saci esteja casado com a Sassá. Daí chega na hora que os dois tão dormindo, o Saci fala pra Sassá. Ai, amor, pegue a sua canela e coce a minha que tá coçando. Daí dá certo. Que linguiça é essa, aquela que é recoberta com plástico do cabo de reio? Conhece? Querida, aqui não é só que não. Eu acho que você tá no canal errado. Aliás, só pra dar uma animada pra vocês, pra relembrar a idade do C. O C. é da época que vocês aprenderam na escola a escrever linguiça com dois pinguinhos em cima do i. Fubá. Um beijo pra Zilo que vocês vivem. Gente do céu, nós estamos ficando velhos. Meu... Ah! É jacarca de Noé, passa a buscar nós. Fubá. Fubá. O seu carro, você gostou de ter comprado? Era o que você pensava? Então, eu não pensava nada, porque é a primeira vez que eu tenho carro. Mas eu tô feliz sim, gente do céu. Porque eu vou nos lugares quando eu preciso, não dependo mais dos outros. Eu não posso resolver minhas coisas por mim mesmo. Então, eu tô feliz com o meu carro sim. Fubá, procurei o primeiro vídeo que vi sobre o seu canal e que me fez começar a perseguir você. É quando você ficou uma semana fazendo teste de belezura, passando pomada de hemorroida no rosto. Chorei de rir com aquele vídeo. Tem como ter um flashback, please? Ótimo domingo pra você, pra mãe. Amo vocês. Bom, pra quem não sabe do que se trata, Fubá, eu já fiz um vídeo, vocês podem dar uma olhada aqui no canal. Passei uma semana passando pomada de hemorroida na cara. Pra ver se dá uma ribada. Comecei segunda-feira com cara de anjo e terminei no domingo com cara de cu. Mentira. Mas quem não viu, dá uma olhada no vídeo, Fubá. Mas se vocês quiserem, eu procuro uma receita de pomada de hemorroida. Vamos ver, vamos ver, né? Bom, dê uma olhada no vídeo. Como não te descobri antes? E você acha que eu tô querendo ser descoberto com um frio desse, querida? Mano, eu sei hoje até meio constipado, não me descubra, não. Deixa o coberto lá, brincadeira. Ai, eu fico louco de feliz quando vocês me descobrem. Ajude as outras pessoas a me descobrem também, por amor de Deus. Traga a gente aqui pro canal. Não custa, não vai doer sua mão. Quero um gato de presente. Só se for um gato de luz, um gato de TV a cabo, ou um gato bem bonito de sunga que passei pela minha casa. Quem gato? Não, mentira. Verdade. Mas o gato de luz e de TV a cabo pode ser, viu? Que já ajuda aqui na despesa aqui de casa. Que gato que mia, querida. Já me baço os que briga de madrugada aqui no tenhado de casa. Com aquela gritação de gato. O gato olha pra gata e fala assim, Deixa! A gata fica brava e fala assim, O gato fala pra ela de novo, Deixa! A gata fala, Daí o gato fala mais bravo ainda, Deixa! Daí no que ele grita desse jeito, um gato já pula no outro, já sai brigando, já sai num pau em cima do tenhado, vai rolando, volando, cai tudo no chão. Do outro dia passa o gato aqui usando muleta na frente da janela, olhando pra mim com cara triste. Olá Fubá, eu preciso de um conselho, eu gosto de um rapaz, e ele falou que gosta de mim também. O problema é que ele fica em cima do muro, e eu não sei o que fazer. Pois trepe em cima do muro junto com ele, querida. Se ele não desce, você sobe. Oi Fubá, tudo bem? Já estava aqui te esperando. Pois quando que eu vou pagar as contas nas lojas, eles falam a mesma coisa, vocês não acreditam? Eles ainda cruzam os braços e batem o pé pra mim. Falam, estava aqui te esperando, Fubá. Serve pinho bril? Olha, pra tirar a suvaqueira, eu aconselho que seja arrequeçona, viu? Ela não te abandona. Mas vai saber também que situação que está sem suvaque, né querida? Taque os dois. Seu ouvido parou de vazar, Fubá? Graças a Deus, gente do céu. Graças a Deus. A única coisa que está vazando agora na minha vida é minha carteira, que olha, você põe dinheiro lá e não para. Estou vendo vídeo de dois anos atrás, Fubá. O que significa isso? Significa que você não deve ter louça na pia pra lavar, né querida? Mentira, gente. Eu adoro que vocês assistam os vídeos antigos, meu. Os antigos, os novos, os velhos, até o dos futuros, se vocês puderem, vocês assistam. Assista tudo. Tem mais de mil vídeos aqui pra vocês assistirem. Ai, Fubá. Como é que segura o número dois, gente? Você pega uma cunhé de cimento, de secagem rápida. Você agacha ali no chão, você pega a cunhé. Jesus! Não, mentira, gente. Mas, assim, uma dica que eu já fiz. Se você estiver muito, assim, apurada dentro de um ônibus, cruzar bem forte a perna, assim, ajuda. Na hora de sair do ônibus, você sai com a perna cruzada, pulando, querida. Porque se você abrir as pernas, você faz uma tatuagem no chão. Será que isso dá certo mesmo? Eu sempre me perguntava isso quando eu vi alguma simpatia nas revistas do João Bidu. Fubá. Não arrumou o fuê ainda? Arrumar de que jeito? Se despinguelou tudo? Olha, meu fuê, gente, eu tive que jogar no lixo. Que ele ficou parecendo aquelas sombrinhas em dia de vento forte. Tudo com as perninhas ribadas pra cima, assim, ó. Foi um arame pra cada lado. Fubá do céu. Não fale pó royal porque você tá fazendo propaganda da marca. O certo é fermento. O bom é que quando a dona pó royal for me contratar, que eu espero que isso aconteça logo, em breve, eu já vou ter cinco anos de propaganda e a ver. Hoje me pagam e eu taco no pau. Hoje comi tomate na janta, Fubazinho. Será que vai pintar meus cabelos brancos? Bom, se você tiver cabelo branco no bucho, pode ser que pinte. Mas, assim, pensando no caminho que esse tomate vai percorrer, querida, dependendo do lugar que você tiver um cabelo branco. Bom, que eu não vou nem falar, porque isso aqui é um canal de família. É sim, viu? É um canal logo de família. Fubá do céu. Você fez curso com radialista ou com aqueles caras que narram rodeio? Não, Fubá. Mas eu já fui chamado pra ter um programa de rádio. Numa rádio que dá uma cidade perto da minha cidade aqui. Mas eu não posso aceitar, né, gente? Como que eu vou aceitar? Eu só tenho tempo pra vocês aqui no YouTube. Já no rodeio eu não fui chamado. Porque, ah, deve ser que ainda não tá no período da troca das réguas, né? Fubá, alguém já te disse que você seria um bom narrador de futebol? Se eu entendesse de futebol, né, querida? Se eu entendesse. No jogo, aí, eu só sei o que é a trave, o que é a bola e o que é as coxas bonitas do jogador. Nenhum only cap que você não presta. Pode sair no sol pós-passar? Se você estiver falando de pós-passar vergonha, é melhor que você sair na sombra pra ninguém te ver. Alguém conseguiu anotar o nome do perfume do fubá? Fiquei louca de curiosa. Nome de perfume de pobre chama Que Me Deram, né, querido? A nova fragança da Jequiti. Eu não sei qual perfume que você tá falando, mas se for o último fubá que me deram, ele chama Imense, né, Eudora? Mas, ah, vocês deram um monte de perfume pra mim. Eu adoro todos. Eu uso todos. Fubá do céu, o que fazer com o marido mão de vaca? Venda ele pra parmalate. Boa tarde, fubazada. Quem aí percebeu que o fubá está com a voz meio rouca? Se cuida, fubazinho. Gente, é pigarro, não é voz rouca, é pigarro. Hoje, por exemplo, eu tô com a voz rouca de novo. Bastou esfriar, vem um pigarro aqui na garganta. Ó, e porque a gente chegou à idade, se você não acordar cedo, se você não dá uma 17 escarrada, que é pra fazer uma limpeza aqui, você fica com a voz do pavarote. E responde, fubá. Tô respondendo, querida. Fubá, por que você dá coração pra um e pula outro? Como funciona esses coraçãozinhos? Beijo, fubá, e Deus abençoe. Amém. Beijo pra você também. Gente, é na sorte. É assim, quando eu tenho um tempinho, eu começo a dar coração. Às vezes é na hora do almoço, às vezes é a tarde, às vezes é a noite, às vezes é a hora que eu acordo. Então não tem horário certo pra dar coração. Eu acho que é até uma maneira mais justa de dar coração pra vocês, né? Eu não escolho horário e daí eu vou dando coração pras pessoas que eu vou lendo. Não dá pra dar coração pra todo mundo, querida. Senão fica que nem aquela música do Luiz Caldas, né? Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor. Haja amor. Quem já dançou muito essa música já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. O fubá tá com a cara de tristinho, o que será? É que depende do dia do mês, né, gente? O pobre, ele sorri do dia primeiro até o dia cinco. Daí pra frente, querida, até o dia trinta vai adquirindo aquela feição de desespero. Fubá do céu, você dava pra ir na dança dos famosos? Ah, mas não dava não, querida. Não dava. Porque na primeira rodada da dança de lambada já tacava minha labirintite. Na primeira rebolada do funk já travava minha coluna. E no primeiro passo de tango já tacava minha hérnia. Eu não tenho mais idade pra dança dos famosos não, gente. Ah, acabou as perguntas, fubá. Que delícia que tava respondendo aqui pra vocês. Gente, eu lembro até do churlé. Churlé, olha. Gente. A espigarra tá triste. Gente, gente, gente vai, mas fazer o personagem... Ai. Tá feia a coisa, viu? Ore por mim. Já fubá do céu. Que linguiça é essa? Aquela que... Uma... Chorei de rir. Com aquele... Ótimo domingo para... Pigarro. Ótimo... Ai, gente. Ótimo domingo... É! Bom, pra quem... Mas os gatos de luz da internet... Mas o gato de... Que gato que minha, querida? Já me basta os que... Daí o gato fala mais bravo ainda. Deixa! No outro dia passa o gato aqui. O problema é que ele... O problema é que ele... Ué! A chapa tá desgrudando, querida. Tem que... Dois pinguins de super bond. Pois quando que eu vou pagar? Pois quando... Será que aí... Revista aí, a chapa... Eu sempre me... É hoje. Que ele ficou parecendo aquelas sombrinhas de... Que ele fica... O bom é que quando a... Se você estiver falando de... Se você... Nome... Nome de perfume de pobre é... Na primeira quebrada do funk... Na primeira rebolada do funk... É... Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham divertido. Que eu tenha respondido a resposta dos três aqui. Adorei fazer. Dê bastante visualização, Fubá. Chama mais gente pro canal. Compartilha. Que daí... Eu vorte fazer mais vídeos. É assim que funciona. Se você gostou muito de um vídeo... Você compartilha bastante ele, Fubá. Mas faça pular pra cima. Que daí eu vorte e faço outro parecido com esse. Que embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeos pra vocês. Dê uma olhada como quem não quer nada. Traga sua vizinha, Fubá. Fala aí. Agora ele tá respondendo perguntas. Eu vou responder a pergunta da sua vida. Vá lá. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Por mais curiosa que você seja. Sorria. Tchau. Até o próximo vídeo.